é liberado né vamos iniciar então legal bom dia a todos parabéns para você que está estudando estuda que a vida muda vamos mudar de vida vamos mudar de forma de viver a forma de viver nós temos que mudar é evitar de falar mal das pessoas temos que tentar cuidar da saúde da parte física alimentação ver o que a gente come isso é muito importante porque a gente vai unir como pessoa e ser humano e do lado profissional temos que estudar temos que nos atualizar isso é muito importante tá bom vamos lá vamos juntos agora nesse momento quero falar com você a respeito da ação declaratória de unidade e sentença de uso cabelo bom é quando fala da ação declaratória que eu quero que você saiba nós temos o uso capião que é uma ação declaratória não resta mais dúvida em relação a isso é uma ação declaratória também não resta mais dúvida que ação declaratória não tem réu erros erros grotescos erros feios que nós cometemos a gente não parar para estudar isso aí aquela peça a pessoa mas o juiz também errou se o juiz errou ou a juiz errou para eles a gente não pode errar tem que evoluir muitas vezes nós somos contratados não só para fazer o uso capião uma das 36 espécies um dos procedimentos mas muitas vezes nós somos contratados para defender o nosso cliente o senhor júlio tem defesa de uso capião no Brasil todo no Brasil todo literalmente como que nós vamos defender nosso cliente em relação aos capião a oposição a oposição é a forma que nós temos de defender nossos clientes oposição que pode ser feita porque eu me habilitei no processo como terceiro interessado se eu apresentei contestação eu tenho direito de recorrer a parte o autor claro se perder a ação vai recorrer se perder parte vai recorrer parcialmente procedente mas eu tenho direito de recorrer eu sou terceiro interessado eu fiz a contestação então o que nos resta né quando não acreditamos não aceitamos é de fato que o nosso cliente tenha ganhado o uso capião recorrer e vamos dizer que fizemos recurso de apelação fizemos recurso especial extraordinário e o autor da ação do uso capião ganhou ganhou não teve jeito ganhou e agora vamos exigir das vezes o cliente quer dar continuidade e essa continuidade ela pode ser dada assim nós temos a ação declaratória de unidade que é uma ação muitas vezes pouco utilizada desconhecida bom dia a todos o marco que tá aqui conosco é temos ação declaratória de unidade temos ação recisória e aí qual a ação correta e o que batemos numa ação dessa vamos bater no que vamos juntos tem onde vem lá vamos estudar embora então posição de uso capião no uso capião ela é feita através sim da possibilidade de usufruir dos recursos após após apelação após contestação mas vamos dizer que eu quero o projeto fênix eu quero evitar que ocorra esse uso capião de qualquer jeito e eu quero trabalhar com uma ação anulatória eu quero trabalhar com uma ação é de nulidade ou seja eu quero destruir qualquer possibilidade qualquer chance que tenha é o sujeito de ter acesso ao uso capião eu posso usufruir da do artigo 966 posso só que nós já falamos aqui que a ação recisória ela é uma ação é recurso e ela é cara onerosa para fazer uma ação recisória você vai ter calcionar cinco por cento do valor da ação se não tiver justa gratuita isso deixa a ação muito mais cara muito mais onerosa detalhe importante ação recisória taxativa nós vamos ficar presos ali no artigo 966 os seus incisos não dá para trabalhar de forma diferente é totalmente taxativa e não exemplificativa e aí surge surge você tira da manga se tira do bolso você tira a ação de nulidade nome correto da ação a ação declaratória de nulidade essa ação declaratória pode ser da sentença de uso capião ou pode ser do registro no cartório de imóveis eu sempre vou fazer ação declaratória de nulidade do último ato eu peço a nulidade do registro se foi feito o registro da sentença de uso capião a escritura pública de uso capião também essa é uma excelente ação para usufruir desses usos capiões mal feitos extrajudicial porque tem tabelião a maioria são conservadores não fazem nem os capiões extrajudicial essa é a verdade nosso país e quando faz exige demais exige muito tem receio aceita bem o que é o contrário faz qualquer coisa tá pagando muito agora esse uso capião extrajudicial mal feito ele pode sim ser nulo e inclusive existe uma tendência de ações existem muitas ações declaratórias de nulidade contra os capiões extrajudicial também mas mais extrajudicial porque muitas vezes não passou pelo crivo não passou pelos requisitos corretos pela análise pela conferência do cartório então existe a possibilidade não podemos errar presta atenção aqui isso aqui é importante presta atenção anulatória porque anulatória tem prescrição de quatro anos cuidado são ações diferentes esses horas uma coisa 966 a ação declaratória unidade é outra situação e ação anulatória outra não vamos confundir um contrato um negócio jurídico é anulável quando padece de anulabilidade ou seja devido a um vício vício existente no momento em que foi celebrado e os seus efeitos podem ser eliminados por alguém a quem o sistema confere esse poder anulabilidade é uma forma de invalidade contrapondo-se a anulidade a diferença tá aí a anulidade ou ação anulatória é uma ação que vai atingir a invalidade contrapondo a comunidade anulado gente em lei é uma atuação que é válido mas pode ser anulado pode ser anulado por uma das partes anulado é geralmente usado em extinção para anular tem até um termo latim ab initio ou seja inexequível cuidado em ato nulo uma coisa anulado outra o ato anulado ele quer dizer que nos autos judiciais do negócio jurídico ocorreram vícios se a parte com quem ela julga prejudicada quando se conforma com o ato não tem motivo algum é para não produzir todos os efeitos jurídicos existe um vício ou seja uma coação eu obriguei a pessoa a fazer coação é é lesão induzir a pessoa erro a nulidade não a nulidade é um ato anulável a nulidade é um ato nulo porque a nulidade nós temos a simulação então nós temos uma diferença muito grande entre um e entre o outro por isso as ações são diferentes não posso falar que é a mesma coisa não tanto é que existe uma diferença entre o ato nulo anulado e inexistente a diferença dos atos pode desencadear sim gente em várias consequências jurídicas isso é importante nós temos que saber que existe um negócio jurídico existe uma ação e um ato lícito lícito no qual há uma composição uma composição de interesses um regramento de conjuntas é composto de manifestação de vontade com a finalidade negocial e em geral é criar adquirir transferir modificar ou extinguir direitos essa é uma realidade dentro disso que nós precisamos estudar que o ato duro é o ato duro que embora reúna os elementos necessários para existência ele foi praticado com violação a lei ato duro foi praticado violação a lei a ordem pública aos bons costumes é ou em novas preservância da forma legal também o ato duro precisa de decisão judicial precisa de decisão judicial para retirada da sua eficácia e produz efeitos antes da anulação de acordo com o artigo 166 do código civil o negócio jurídico é nulo quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz e for ilícito impossível objeto foi ilícito impossível indeterminado o seu objeto o motivo determinante comum a ambas as partes por ilícitos não revistir a forma prescita em lei for preferida de alguma solenidade que a lei considera essencial para a validade toda transação imobiliária sim 30 salários mínimos artigo 108 a escritura pública e aí vai o sujeito faz contato de gaveta a lei é taxa ativamente é pode declarar não tá ou proibir a a prática sem combinar sanção essa é a regra e aí tem vários exemplos que eu possa dar aquele exemplo clássico é casamento entre irmãos os filhos têm direito ou seja a efeitos em relação mesmo ela a ser nula já o ato anulável então separa aí vamos lá ato anulável o ato anulável é o que tem defeito de menor gravidade já a invalidade uma forma genérica das subespécies de unidade e a unidade eu trago que tanto o ato nulo como anulável é considerado inválido tá para todos os efeitos legais isso é importante em volta aí o dolo principal a gente torna o negócio jurídico anulável e podemos dizer sim que será anulável o negócio jurídico conforme o artigo 171 do código civil então veja no ato nulo 166 ato anulável nós usamos 171 e aí eu falei pra você nós temos expressamente declarados em lei por incapacidade relativa do agente e por vício resultante de erro dolo notou aí erro dolo coação estado perigo lesão ou fraude os outros credores então eu trago um exemplo aqui um casamento de menor de 18 anos e maior de 16 sem a no passado a permissão legal hoje não porque nós tivemos alteração então tivemos uma mudança de fato é um grande exemplo exemplo antigo mas um exemplo real para efeitos de uso campeão o ato anulável você descobre uma simulação o sujeito simulou o próximo simulou animos dominante não tem nós temos o ato nulo existe ainda o ato inexistente que é outra situação mas é importante para a gente não errar o ato inexistente é aquele que não reúne os elementos necessários a sua formação e ele não produz qualquer consequência jurídica não produz efeitos ou seja é nada jurídico portanto não sendo negócio jurídico não produz efeitos porque porque terá relação com o direito civil então nós temos dentro desse estudo e fica mais fácil de entender é o uso campeão nós podemos pedir a unidade que houve uma simulação em relação aos requisitos posse mas pacífica nos domingos vamos pedir a unidade desse uso campeão porque foi feita uma estrutura pública mal feita vamos pedir a unidade desse uso campeão porque descobrimos uma simulação alguém fingiu ter a posse um documento alguma coisa de posse e foi uma simulação na verdade foi um comodato na verdade foi uma locação ou ou ainda ou ainda talvez ocorreu uma situação que foi forçado forjado ônibus nome aí trabalharemos sim com a ação declaratória de unidade essa ação que vai nos ajudar essa ação que vai nos conferir a possibilidade de ter sucesso qual a grande diferença do ato anulado e ato nulo eu posso fazer uma ação anulatória de uso campeão também tá anulatória mas em regra o uso campeão judicial que não tem vícios é um ato nulo vamos dizer que o tabernão fez uma simulação foi pago por fora eu descobri houve uma simulação por isso que muitas ações de unidade declaratória de unidade de uso campeão judicial isso ninguém conta isso esses vendedores de cursos na internet ninguém conta isso vendedores da advocacia judicial perfeita ninguém conta isso né você pode passar vergonha cuidado a unidade gente uma vez decretada por sentença ela opera ex tuc outro ponto que a gente tinha conversado enquanto o ato anulado continua operar seus efeitos que cessam a partir da sentença que decreta anulidade efeito ou seja operando ex tuc isso lá da faculdade né é importante quando o contrato é nulo anulado outra pergunta que foi feita aqui também são anulados os contratos que a incapacidade relativa de um ou ambos os contratos contratantes houver erro dólar com ação estado de perigo lesão ou fraude contra credores então nós temos essa situação aqui é significado de ato nulo foi perguntado também aqui vou deixar claro então o ato nulo é o ato e que embora reúna os elementos necessários à sua existência foi praticado com violação da lei a ordem pública bons costumes ou o nome observância né de fato é da forma legal também também respondido aqui também fica claro fica didático aqui é então a ação de uso campeão nós podemos nos opor contestação ou habilitação podemos apresentar os recursos e no último grau após a decisão podemos trabalhar com ação decisória se for sobre a sentença eu quero desconstituir a sentença 966 ou eu posso trabalhar se foi em relação aos requisitos com ação declaratória nulidade não tem prescrição e detalhe é importante uma ação que tem você tem mais força para trabalhar com instrução probatória é uma ação mais livre né não tem prescrição cuidado não confunda com a ação anulatória que tem outro viesa vamos dizer que você descobriu quem fez os campeão fez uma lesão uma coação contra o seu cliente aí você vai trabalhar com a ação anulatória é diferente nós falamos de nulidade contra os campeão contra a sentença ou registro uma situação de simulação então fique atento em relação a isso legal muito feliz muito obrigado sempre fico muito contente que você está aqui acompanhando a aula agradeço a todos quero desejar muita saúde muita paz muito amor e quero que você estude porque quando a gente estuda realmente a gente consegue ajudar nosso cliente a gente consegue se livrar de uma encrenca tá bom muito obrigado a todos grande abraço e até a próxima